Pessoal, bom dia para todos os companheiros, companheiras do serviço público, da área da educação, da saúde, da segurança, cumprimentar também os eletricitários, companheirada do MAB aqui presente, enfim, os servidores públicos na sua totalidade. É mais uma luta importante contra a tal reforma administrativa do governo Zeno. É impressionante como que o governador pode tratar o serviço público com tanta indiferença e ao mesmo tempo com tanta brutalidade retirando direitos. É só o que esse governador Zeno sabe fazer, falar em retirar direitos. Eu nunca vi ele falar em fortalecer o serviço público e pensar no servidor, em discutir com o servidor um reajuste que seja justo do salário, nada. Ele só fala em corte e fortalecimento da iniciativa privada. O que está por trás do governo Zeno é aquilo que Bolsonaro tentou fazer no governo federal com a PEC 32, você se lembra? Que era para privatizar toda a prestação do serviço público e com isso quem perde é o povo, que precisa do serviço público da educação, que precisa do serviço público da saúde. Vimos agora durante a pandemia, agora na vacina, quanto é importante o SUS e aqui nós temos um governador que vai pela destruição do SUS. A perseguição dele, Daniel, o Sindicato, é um negócio impressionante, porque é prática antissindical. Eu já aprovei um requerimento e nós vamos fazer em Brasília uma audiência pública sobre a prática antissindical que o Zeno está fazendo com o Sindicato. Vai ter que responder nacional e internacionalmente por isso, porque dá uma multa de 5 milhões ao Sindicato, porque está lutando pelo seu direito de piso salarial, que é regra nacional e obrigatória. E porque o Sindicato luta por reajuste e luta, além do piso, pela justiça nas escolas e faz com isso, porque o Zeno não atende a greve, que é o direito constitucional e ao invés disso o que ele faz é perseguir o Sindicato, como vem fazendo com o Sindicato. Então, olha, nós vamos realizar uma audiência pública em Brasília, nós já solicitamos, inclusive, da Comissão de Trabalho, lá na Câmara Federal, uma audiência com o governador da Comissão de Deputados Federais, para cobrar dele essa prática antissindical. Mas já também marcamos uma audiência pública para fazer essa denúncia na Organização Internacional do Trabalho e assim por diante. Não pode um governador perseguir os seus servidores e perseguir o Sindicato, como o Zeno vai fazendo. Então, pessoal, eu trago aqui toda a nossa solidariedade da bancada de deputados federais do Partido dos Trabalhadores, a solidariedade também aos deputados e deputadas estaduais, faço em nome da Beatriz Siqueira, que está aí na resistência, junto com a bancada, contra essa reforma administrativa, que é a pura retirada de direitos e a liquidação do serviço público aqui em Minas Gerais. Isso inclui todos os ramos do serviço público que estão aqui presentes nessa luta. Então, parabéns a vocês, continuamos a luta, não vamos voltar atrás, vamos nos organizar, porque o Zema vai passar e nós vamos derrotar esse governo reacionário e contra o serviço público que está aqui em Minas Gerais. Grande abraço a todos e todas, sempre na luta, pessoal!